Sejam muito bem-vindos aqui na Casa do Corretor. Eu estou mostrando algumas oportunidades aqui no Condomínio Marinas do Paranapanema. Um condomínio com uma estrutura completa. E o melhor, nas margens do rio Paranapanema. Localizado em Santo Inês, no Paraná, ele é bem fácil acesso. Principalmente para você que é de Maringá ou até a região de Presidente Prudente. Então se você está procurando um refúgio, um local para descansar ou até mesmo para se desestressar. Ah, isso é muito bom, né? Então vou te apresentar um terreno molhado. Ouviu o pescador? Ele tem fundo para o braço do rio Paranapanema. E essa é a hora de colocar em prática aquele projeto de fazer a casa na beira do rio. Com rampa e um belíssimo trapiche. O terreno tem um pouco mais de 3 mil metros quadrados. E uma topografia bem atrativa. Ele te proporciona possibilidades para realizar o teu projeto. Não sei se você já conhece o condomínio ou não. Mas fica aqui o meu convite para estar conhecendo pessoalmente. Eu já fui lá algumas vezes e te garanto, vale a pena. Na descrição do vídeo eu vou estar colocando mais informações. Mas eu também fico à disposição. Espero o seu contato. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.